As pessoas que confundem o que elas são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. Sempre que eu vejo alguém que está numa posição mais elevada, se sentindo superior, eu lembro de um senhor analfabeto que era chamado de professor. Ele era muito respeitado, mesmo sem ter instrução, mas por ser dotado de sabedoria. E a diferença? A diferença ele dizia que sabedoria ninguém tira, e esse monte de informação hoje vai ter validade, amanhã expira. E ele sempre repetia, eu respeito seu título, mas me identifico com seu nome. Eu respeito seu sobrenome, mas é só uma identificação. E por isso eu respeito tanto alguns amigos que a gente se identifica a ponto de chamar de irmão. E foi com esse professor analfabeto que eu aprendi que respeito não é competição. Você continua ganhando sem respeitar o outro, mesmo fora do ambiente de trabalho ou fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. E ser quem a gente é, é diferente de ser o que a gente quer ter. Então não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. E aí Legenda Adriana Zanotto